Tchau, 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 t Vai e desce, vai e desce Vai e desce, vai e desce Vai só, vai só, vai só Vai no chão de perna branta Da balinha da, da balinha da peteca Da balinha da, da balinha da gireca Ela senta devagar, vai quicando com as amigas A novinha é muito brava fazendo a coreografia Babolou na minha frente e mostra que é profissional Garota vai devagar e no pau Ela senta com força no pau Ela paga em cima no pau e a piranha passa mal Bate, 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 bate com a chora no pau do meu pai Bate, 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 bate com a chora no pau do meu pai Vai dar pro ele, vem, e hoje você já sabe Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha Se iria mandar, tu vai ter que ir sua xereca Se iria tropa mandar, tu vai ter que ir sua xereca Vai desce, vai desce, vai dera, vai desce Vai desce, vai desce, vai dera, vai desce Vai só, vai só, vai só, vai só, vai só Bate, 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 bate com a chora no pau do meu pai Babolou na minha frente e mostra que é profissional Garota vai devagar e no pau Garota vai devagar e no pau Ela senta com força no pau Ela paga com força no pau Ela paga em cima no pau e a piranha passa mal Bate, 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 bate com a chora no pau do meu pai Bate, 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 bate com a chora no pau do meu pai O vai dar pro ele, vem, e hoje você já sabe Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai piranha